Olá pessoal, eu sou o Marco Aurelio e essa é a nossa série chamada Entendendo a História do Brasil, parte 78. Como sempre, nós estamos ao vivo pela Twitch, então quem estiver acompanhando aí pode deixar aí o seu comentário, a sua participação. Então, vamos prosseguir. Nós tínhamos parado no slide de 1933. Então, vamos para lá. Vejamos aqui o slide de 1933. Seria bom se o PowerPoint tivesse um sistema de link rápido aqui, acesso rápido, viagem rápida aqui para o slide. Aqui está. Paramos então aqui neste local. E aqui na live anterior, nós não tínhamos conseguido localizar o Monte Pascal, mas aqui está, bem escondido aqui, Monte Pascal. Fica próximo então de Porto Seguro. Vamos ver. Aqui é o site educação.uol.com.br. Fica a dica aqui. Tome muito cuidado com esses sites que têm o nome Educação no meio. Como esse aqui da UOL. O site é Info Escola, Brasil Escola. Tem vários sites assim. Porque esses sites são pura doutrinação ideológica. E com viés político partidário. Então, tome muito cuidado com isso daí. Você não vai encontrar informação segura nesses sites. A informação segura é difícil de encontrar. Você vai daqui batalhar bastante. Então, tome muito cuidado. No que diz respeito a trabalhos escolares, tudo bem. Porque você tem que colocar no trabalho aquilo que o professor manda. Aquilo que está nos livros didáticos. Então, para você que é estudante, não importa se o que está ali nos livros de história didáticos ali. Se aquilo é verdade ou mentira. Não importa. Porque você é obrigado a concordar com aquilo lá. Porque se você colocar outra versão, você vai tirar zero na prova. Então, finge que você acredita naquele besteirol todo e coloque lá o que eles pedirem. Mas, para você conhecer a verdadeira história do Brasil, você vai ter que garimpar, escarachinchar bastante as fontes de informação. É um trabalho penoso. Mas, fica aí o convite. A ideia é de você sempre desconfiar dessas fontes que são fontes históricas, abre aspas, oficiais, fecha aspas. Não há nada mais digno de desconfiança do que as fontes históricas oficiais. Vamos lá. 22 de abril. Os marinheiros de Cabral avistam o Monte Pascoal e descobrem o Brasil. Para começar, já está errado isso daqui. Não é que eles avistam o Monte Pascoal. Eles viram um monte, uma montanha. Depois, eles deram o nome de Monte Pascoal. Alguns livros dizem que é porque coincidiu com a Páscoa. Então, olha só. A primeira mentira. Mentira de nível mais amplo. Olha, ali está o Monte Pascoal. Encontramos. É ali. Não. Não é isso, não. Primeiro encontraram a montanha e depois deram o nome de Monte Pascoal. Mas isso também é mentira. Porque já havia, conforme nós vimos nos vídeos anteriores, esse projeto místico, escatológico, milenarista, o projeto do Império do Espírito Santo, o Quinto Império. Já existia isso. Então, tudo isso daqui foi intencional. Então, provavelmente, desde antes de zarpar, lá de Portugal, eles já tinham essa intenção mesmo, que aqui no Brasil, naquele monte ali, ali seria o símbolo da Terceira Páscoa. Vamos aqui dar uma ampliada, porque acho que não precisa ficar tão reduzido assim. Vamos ver aqui. Em 22 de abril, comemora-se o descobrimento do Brasil. Foi nessa data, no ano de 1500, que os marinheiros... Também, esse número 1500 aqui tem um significado esotérico, mas como eu não tenho certeza, então eu não vou nem comentar aqui. Vamos seguir. Que os marinheiros de uma frota portuguesa, sob o comando do capitão Pedro Álvares Cabral, e essa frota aqui também, não era de três caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Não, era bem mais, acho que passavam de 20 navios, se não me engano. Vamos ver aqui. Sob o comando do capitão Pedro Álvares Cabral, avistaram um monte que... Ah, bom, aqui está correto. Aqui chamaram de Pascoal, no litoral sul do atual estado da Bahia. Isso aconteceu depois de atravessar o Oceano Atlântico durante cerca de 40 dias. E por que esse número 40 aqui é importante? Como sempre, para não perder o costume, para manter a nossa tradição aqui, eu não coloquei aqui anteriormente, mas vamos colocar aqui. Seriam aqui as travessias, só que a primeira travessia. Vamos aumentar aqui. Aqui a terceira. Aqui a segunda. Isso aqui está estranho, vamos ajeitar. Seria aqui, Moisés e os 40 anos no deserto. E aqui a segunda travessia, Jesus e os 40 dias no deserto. Quando Jesus foi tentado por Satanás. E a terceira travessia seria Cabral e os 40 dias. Vamos ver aqui. Isso. 40 dias no Atlântico. Vamos até alinhar aqui. Vamos alinhar aqui. Pronto. Então aqui seriam as 13 eras, as 13 idades. Vamos lá. Sem saber com certeza o que iriam encontrar aqui. Isso aqui é mentira. Mentira. Por quê? Não precisa nem acreditar nessa história do projeto do Império do Espírito Santo, não. Muitos historiadores, eles dizem que por razões comerciais, eles já sabiam que existia aqui no Brasil. Porque já se sabe que outros povos estiveram aqui, os muçulmanos já estiveram aqui antes. Os próprios empregados do rei Davi vieram para cá e trouxeram ouro daqui e madeira daqui do Brasil. É por causa da Pangeia, o movimento dos continentes. Então, essa história de sem saber com certeza, não. Isso daí é mentira. Mentira. Eles conheciam bem o terreno aqui. Tanto é que eles foram direto ali para o ponto correto. O ponto onde eles queriam chegar. Vamos tirar isso aqui. Vamos lá. Agora, aqui. Então, nós temos essa tríade aqui. Então, aqui, para manter a harmonia aqui. Primeira etapa, azul. Segunda etapa, verde. Cadê o verde aqui? Não funcionou? Terceira aqui, vermelho. Então, são as três Páscoas. Vamos alinhar aqui. Então, aqui, a primeira Páscoa seria no Egito. Vamos mudar aqui a cor. Cadê aqui? Espera aí. Não tem aqui formatar? Aí, não permite mudar a cor ali. Mas tudo bem. Aqui, o ouro de óros. Aqui, a primeira Páscoa é o Egito. Segunda Páscoa foi Roma. Aqui, eu não encontrei um símbolo da Roma pagã. Eu coloquei a cruz de Constantino aqui. Eu queria encontrar o símbolo da Roma pagã, mas eu não encontrei um símbolo que fosse comum aqui, fosse fácil. Deixa eu ver aqui. Cadê o navigator? Aqui, o navegador aqui. Vejamos aqui. Roma pagã. Não tem, né? Então, Roma aqui é... Não tem, infelizmente. Então, na falta de um símbolo mais fácil de entender, vamos colocar o símbolo da cruz de Constantino mesmo? Mas aqui, eu estou falando da Roma pagã. Não da Roma que a gente conhece hoje, que seria Roma católica. Não. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, isso aqui é o Le Bonet, lembra? O Bonet da Revolução. Tinha até um livro que eu tinha encontrado aqui. Le Bonet, Bonet se escreve. Rouge. Rouge. Vamos pegar aqui a imagem. Aqui está. Isso aqui eu podia ter posto antes, porque a gente já falou bastante disso daqui. Será que eu consigo aqui uma imagem melhor aqui? Como não encontrei, tudo bem. Tinha aqui uma outra imagem que eu tinha visto. Onde é que ela foi parar? Bom, ok. Tinha também aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos colocar isso aqui. Então, eu não vou repetir aquilo que nós já falamos aqui em outros episódios dessa série aqui, em Entendendo a História do Brasil. Eu não vou repetir. Você tem que assistir aos episódios anteriores. Vejamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Vejamos aqui. Não encontrei aqui a imagem que eu queria. Ah, aqui. Consegui encontrar. Será que... Será que... Será que... Ok. Vamos pegar aqui uma imagem. É que na antiga lenda do Pinóquio, ele também tinha o chapéu vermelho. O boné vermelho, o gorro vermelho, é o símbolo da Revolução. Vamos lá. Então, a primeira Páscoa seria a Idade do Pai. Aqui, olha só. Aqui, a primeira Páscoa aqui, são as três Páscoas. O Brasil, ele é a terceira Páscoa. A gente vai ver melhor isso aí. Então, a primeira Páscoa aqui representa a Idade do Pai. Segunda Páscoa é a Idade do Filho. Terceira Páscoa é a Idade do Espírito Santo. Então, a Idade do Pai, aqui, para os esotéricos, para os gnósticos, para os lusófonos, representa a Idade da Lei, onde nós já estávamos presos pela Lei e pelo julgamento. Já aqui, na segunda Páscoa, aqui, seria a Idade onde, na visão da Teologia da Libertação, Teologia da Missão Integral, na visão desses caras, seria que a lei foi abolida. Então, já não tem mais lei, mas seria, na visão deles, a opressão do patriarcado. Seria basicamente isso. Então, a Idade do Filho, aqui, a Era Cristã, seria a época onde haveria a desigualdade. Onde, na visão deles, na cosmovisão desses caras aí, os homens estariam oprimindo as mulheres. Seria basicamente isso. Essa é a ideia dos caras aí. Agora, a terceira idade, a Idade do Espírito Santo, então, já não haveria nem lei, nem julgamento, aqui, e também não haveria o patriarcado. Basicamente, essa é a mensagem dos caras. Deixa eu só centralizar aqui. Então, a gente percebe que, agora a gente entende por que o esquerdismo não é apenas a questão da guerra de classes, a ditadura do proletariado, a luta contra a burguesia, contra o capital, contra a propriedade privada. Não é apenas isso, essa primeira camada do discurso comunista. Mas, entra também essas questões identitárias, especialmente a questão de sexo, né? A questão entre homens e mulheres. Porque está aqui, está na gênese do negócio aqui. Então, são essas duas questões aqui, que são as cláusulas pétreas aqui. Então, aqui, vamos colocar aqui. Vou duplicar aqui. Então, para que você entenda a revolução, vamos lá. Cadê aqui a cor do texto? Aqui. Vamos cambiar aqui os colores. Vamos ver aqui. Primeira face da revolução. Para você entender. Vamos reduzir aqui. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos lá. Vamos colocar aqui. É contra a burguesia. Contra o capitalismo. Contra a propriedade privada. O que seriam os bens de produção? Contra as classes sociais. Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa. Contra as relações de trabalho. Seria patrão e empregado. Seria contra isso. Então, isso aqui seria a primeira face da revolução. Então, isso daqui seria aquela ideia trabalhista mesmo. É, aquela ideia bem preliminar aqui. Mas tem aqui a segunda face da revolução. Então, aqui é contra o patriarcado. Então, aqui seria o igualitarismo de sexos. O resto vem como consequência. Então, aqui seriam os temas principais aqui. Então, muitas crianças, muitas pessoas acabam não enxergando essa outra face. Deixa eu até colocar aqui. Vamos ver aqui. Tinha aqui uma figura que mostra como os caras não entendem isso daqui. Tem uma carência aqui de conhecimento. Aqui está. Eu discordo disso daqui. E vamos já analisar isso aqui. Porque está aqui. Vamos ver aqui. Aqui, eu falava aqui. Vamos ver aqui. Aqui diz aqui. Odiava. Odiava o feminismo aqui. Não, não tem como, porque a revolução cai em contradição. A gente percebe aqui que a essência da revolução, que é a teoria das três eras, o milenarismo, a utopia, ela já parte dessa questão aqui do igualitarismo. Então, isso aqui está errado. Talvez os comunistas sejam contrário à terceira onda feminista ou quarta onda. Mas aqui, nessa etapa aqui, não. Isso aqui está errado. Porque aí ele cai em contradição. Então, na época do Lenin, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui os tracing boards. Vamos pegar aqui. Cadê? Vamos tentar pegar aqui. É tracing board. Não tem aqui? Caramba! Tinha tanta figura? Como é que agora eu não acho aqui? Não encontro aqui? Bom, eu não encontrei aqui a figura que eu estava procurando aqui. Não encontrei. Mas, seja como for. Aqui, vamos ver aqui. Onde é que está? Eu queria pegar uma imagem bem específica. Não encontrei. Mas, seja como for, na época de Lenin, havia uma visão bem mais tradicionalista, bem mais conservadora. Olha, foi na época de Stalin que a coisa demandou mesmo para o progressismo. Mas, aqui, vamos ver aqui uma imagem. Vamos tirar aqui. Aqui, vamos ver aqui. Vai para trás aqui. Então, você percebe aqui que a ideia revolucionária sempre, ainda que discorde, mas sempre teve que partir dessa questão do igualitarismo. Então, é como disse o ditado. Você tem... Ditado não, aquela alegoria. Tem um lençol. Isso daqui é uma historinha de um sábio chinês. Sei lá. Essas historinhas milenares aí. Tinha um lençol estendido no varal, branco. E aí o sábio chama o seu aprendiz e fala assim, ó. Aqui tem um monte de pedras de carvão. Então, você tem que sujar aquele lençol atirando essas pedras ali. Então, o aprendiz vai lá e fica jogando, arremessando os blocos de carvão no lençol. Aí, depois de um tempo, o lençol está tudo sujo, tudo preto ali. Aí, o mestre fala, você conseguiu sujar o lençol? O aprendiz fala, sim, consegui sujar o lençol. Agora, vinha comigo. Aí, eles vão até um espelho e falam, olhe no espelho. O cara olha no espelho e ele está inteirinho preto também. Ele se sujou junto. Então, você não consegue pegar a coisa pela metade. Você acaba indo junto. Você não consegue abrir a porta do... Como é que chama lá? Esqueci o nome onde ficam os bois. Se um boi passa, passa a boiada toda. Você não consegue segurar. Então, o que acontece é que você não tem como, na Revolução, ficar só nessa primeira metade. Então, existem aí alguns revolucionários, alguns comunistas, que se colocam como comunistas conservadores. E eu até entendo essa lógica. É uma lógica interessante. Eles falam que eles são contra essas coisas aqui. Mas, eles defendem todas as outras agendas conservadoras. Então, na família, por exemplo, eles são bem conservadores. Então, tem o papel da esposa, o papel do marido. A questão de professores também, a hierarquia. Então, eles são conservadores em todo o resto. E bem conservadores mesmo. Existe até um grupo que eu encontrei muito tempo atrás. Um grupo de masculinistas comunistas. E eles apresentavam aquela imagem mesmo, MRA, M-T-Gol. Todo esse discurso, mas os caras eram estatistas. Mas, você não consegue. Porque você não é possível defender somente essa parte aqui. Porque, se você defende isso daqui, você acaba sendo obrigado a liberar isso aqui. Não tem como. Uma coisa leva a outra. Você teria que ter um policiamento ali. Um esquema extremamente totalitário. Intervencionista. Para segurar o povo aqui e não descambar para cá. Na prática, você não consegue. No começo, você pode até conseguir. Um comunismo conservador. Onde o Estado não interfere. Não interfere nas famílias. Então, no que diz respeito aos lares, seria uma sociedade patriarcal. Mas, no que diz respeito ao Estado, seria comunista. Você não consegue muito tempo. Porque uma coisa acaba combatendo a outra. Isso foi o que aconteceu com a Grécia Antiga. Por que eles fracassaram e foram dominados pelos romanos? Porque eles não conseguiram segurar. Então, os gregos, que eram extremamente conservadores, como a gente entende hoje. Mas, eles caíram na degeneração. Porque eles não conseguiram segurar aqui. Porque naquele Estado fascista grego, seria isso daqui. Mas, acabou pegando aqui a outra parte. Não tem como segurar. E, depois que vem para cá, aí começa toda a degeneração. Porque, se você libera isso daqui, aí vai entrar a agenda abortista. Promiscuidade sexual. Bestialismo. Bestialismo. Sodomia. Desconstrução dos arquétipos, etc. Quebra das hierarquias. Aí, pronto. A sociedade desanda. Então, o comunismo, ele até poderia, vamos dizer assim. Eu não diria dar certo, mas ele poderia ser mais duradouro. Ou até mesmo ser perene, se ele conseguisse ficar só aqui. Se ele ficasse só aqui e conseguisse bloquear a migração para a segunda metade, que é a parte progressista, ele até poderia segurar as pontas. Mas, não. Ele acaba entrando para cá também. Não tem jeito. Nós já falamos sobre isso daí em outros vídeos aqui, fora da nossa análise aqui da história do Brasil. E eu não vou poder abordar aqui porque não dá tempo. Então, o comunismo, ele poderia ser mais duradouro, mas ele acaba entrando em colapso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Porque essa questão aqui está na essência da Revolução. É a Idade do Espírito Santo, que é a Idade Feminina, como nós já falamos em episódios anteriores. Assista lá. Nós já estamos no episódio 77. Então, é muita coisa que foi abordada aqui. Vamos lá. Então, isso daqui é o que representa a Revolução, a Terceira Era. Isso daqui representa a quebra das hierarquias, que era uma premissa da Revolução Francesa, uma premissa do iluminismo. Aqui seria o ativismo ideológico. Aqui seria a tomada dos meios de comunicação. E também a censura da oposição. Aqui, o ataque contra a figura do rei, como aconteceu na Revolução Francesa. Aqui, a mensagem da libertação. Seria o liberté, a primeira premissa da Revolução Francesa. E que é um símbolo pagão. Nós já falamos sobre essa tocha aqui, que é a tocha de Apolo. É um símbolo pagão. Aqui, o igualitarianismo. Aqui, aquela bandeira usada pelos antifas. Aqui, o discurso de ódio. É esse daqui. Agora, esse último aqui, eu não sei o que é. Não sei o que seria esse último aqui. Vou ficar devendo para vocês. Se você souber o que é, coloque nos comentários desse vídeo. Agora, aqui, sobre essa questão do pensamento revolucionário. Aqui, sobre... Deixa eu pegar aqui... Caramba, cadê aqui o texto aqui? Sobre esse cara aqui, que é o... É o Jesus Barrabás. Na verdade, é Barrabás. Será alguma coisa assim. Seria filho de uma pessoa que é chamada Rabá. Algo assim. Tem que ver lá o nome... O nome... Como era pronunciado naquela época. Então, toda vez que você vê na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, um nome que começa com... Bar... Aqui, olha. Significa... Filho de... Por exemplo, Bartimeu. Filho de Timeu. Barnabé também. Filho de... Tem que ver a pronúncia original, né? Vamos ver aqui. Aqui. Então, o... Porque os dois se chamavam Jesus. Porque Jesus era um nome muito comum naquela época. Então, o Barrabás era integrante de um partido judeu. Olha aqui, olha. Vamos ver aqui. Partido judeu. Ou seja, era em questão envolvida política. Que lutava, olha aqui, olha. Contra a dominação romana, denominado zelote. Quer dizer, é aquele espírito revolucionário, né? Que a gente conhece aí. Então, os zelotes aqui seriam o equivalente da esquerda que nós temos hoje. Seu grupo agia através de ataques às legiões, aos soldados, né? Por meio de fustigar as forças invasoras dominantes. Foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um soldado foi morto. Opa, aquele cortou aqui. Vamos lá. Preso por se amultinar contra Roma e estar envolvido em um homicídio. Marcos 15, de 1 a 13. Ele detinha a admiração do povo. Olha aqui, olha. O povo gostava dele. Seria como, por exemplo, aqui, olha. Deixa eu digitar aqui. Deixa eu pegar aqui a figurinha. Seria esse cara aqui, né? Vamos lá. Então, ele detinha a admiração do povo. A época subjogada pelo Império Romano. Seria o mesmo discurso, né? Eles falam que, no caso da Ilha de Cuba, seria o Império Yankee, né? É exatamente a mesma narrativa. Vamos ver aqui. Era uma espécie de herói. Realmente, né? Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não tem aqui? Deixa eu pegar aqui. Tem alguma imagem aqui. Não tem aqui? É. Não encontrei aqui a imagem que eu queria. Era a... Aqui, ó. A encontrei. Olha só. Estava desistindo já. Estava desistindo. Copiar imagem. Aqui, ó. Então, é uma imagem realmente simbólica de uma divindade, né? Digamos, um imortal, né? Hasta sempre. É assim que os caras falam. Vamos lá. Então, é o arquétipo aqui do Barrabás. Corajoso ao ponto de enfrentar o poderio do inimigo dos judeus. O povo se identificava com ele. Olha aqui, ó. Do outro lado estava Jesus. Corpo dilacerado, ensanguentado. Aqui, escrevi errado. Deixa eu mudar aqui, ó. Porque tem que ter o tremo aqui, né? Essa reforma ortográfica aí errou. Aqui. Vamos lá. Ensanguentado. Ó, não, não. Vamos adicionar aqui. Porque a reforma ortográfica está errada. Adicionar o dicionário. Pronto. Mais uma palavra que a gente corrige aqui. Será que agora travou aqui, hein? Olha só. Eu paguei um alto preço aqui para corrigir a ortografia. Travou aqui. Então, enquanto fica travado aqui, eu vou lendo. Sem poder mover o raio problematizador. Está travado aqui. Vamos lá. Ah, destravou. O retrato da fragilidade humana ante a crueldade de seus algóis. Os dias de curas, milagres, sermões impactantes, haviam se apagado da memória do povo insandecido. Não, aquele não era o herói que eles queriam. As pessoas não se pareciam com Jesus. O povo se parecia com Barrabás. E essa frase aqui, ó. Essa frase aqui lembra muito bem aquilo que dizem os teólogos da libertação, como, por exemplo, libertação e teologia da abissão integral são a mesma porcaria. São a mesma coisa. Vamos pegar aqui uma foto do sujeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos pegar aqui uma foto aqui. Copy. E aqui também um padre aqui, só para não ficar injusto aqui. Vamos pegar aqui uma foto do cara aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. Screenshot. Aqui está. E por que eu citei esses dois caras aqui? Porque eles replicam hoje exatamente isso que nós vemos aí. Deixa eu pegar aqui um. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Não, aquele não era o herói que eles queriam. Porque eu já escutei o Ed Henrique Witts e o Júlio Ancelotti falando mensagens do tipo dizendo que a igreja tradicional, a igreja cristã tradicional, ela é inimiga do povo. Porque na cabeça desses revolucionários, cadê aqui, ó, aqui, ó, infiltrados no meio da igreja, aqui, na cabeça desses caras, que não são cristãos, são hereges, eles dizem que a igreja, ela tem que pregar a revolução. Não com essas palavras, né? Eles não são loucos de serem tão diretos assim. Eles têm que suavizar o discurso, né? Eles têm que dourar a pílula, claro, né? Então, eles usam aquela linguagem simbólica, né? Linguagem cifrada. Como é típico desses caras. Mas eles falam assim que, com as minhas palavras agora, que a função da igreja é defender a revolução. A igreja tem que ser revolucionária. E essa igreja tradicional, conservadora, pacífica, ela é inimiga do povo. Porque, na visão deles, essa igreja, ela dociliza, ela fragiliza o povo para que o povo seja dominado pelas elites. Então, esses caras aqui, eles falam que a igreja tradicional é cúmplice das opressões. Porque a igreja tradicional, ela obriga o povo a se render, a se prostrar diante do algoz, diante do dominador. E foi exatamente o que pensaram as pessoas na época de Jesus. Não, os caras disseram, não, o nosso Messias não é esse cara que está aí pendurado na cruz, não. O nosso Messias, ele vai nos livrar militarmente das garras do opressor, que na época seria o Império Romano. Então, hoje também, as pessoas rejeitam Jesus da mesma forma como os judeus rejeitaram Jesus naquela época. É a mesma coisa, é a mesma narrativa. A pessoa não aceita que Jesus veio para esse mundo pregar a salvação e Jesus não veio aqui nesse mundo interferir aqui, na nossa sociedade. Cadê aqui o raio problematizador? Problematizator. Os caras falam assim, como assim? Não é possível que Jesus veio para cá e ele não interferiu aqui na burguesia, no capitalismo primitivo daquela época, na propriedade privada, nas classes sociais, nas relações de trabalho. Como assim? Não. O Jesus que eu quero não é esse Jesus que não se... não interferiu aqui. Não interferiu aqui também. Não, não. Eu quero um Jesus revolucionário. um Jesus que pega em armas para a luta armada. Então, esses caras aqui, eles rejeitaram esse Jesus aqui e preferiam esse cara aqui. E na versão atual seria esse daqui. Então, esses caras são hereges e são perdidos mesmo, tal como foram perdidos aqueles que negaram Jesus naquela época, preferindo Barrabás. Todos eles receberam a condenação eterna. Então, esses caras aqui são a nova versão dos fariseus, os religiosos da época. E de maneira hipócrita, esses caras falam que os tradicionalistas aqui são os fariseus. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Voltando a falar sobre esse assunto. Deixa eu ver quanto tempo já deu. Tem alguém aí ao vivo acompanhando aí a live pela Twitch? Se tiver, coloque a sua participação aí no chat. A sua participação aqui é muito bem-vinda. Vejamos, significado de utopia. Situação ou local idealizado, lugar onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal. Local ou situação ideal onde tudo é perfeito, harmônico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica ou social ideal. O que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, quimera, sonho, fantasia. Situações determinadas em que os indivíduos estão em estado pleno de felicidade e harmonia. Aqui é no contexto político. P-ext, não sei o que é isso daqui. Qualquer situação imaginativa que... Se você sabe o que é P-ext, deixe nos comentários aí. Qualquer situação imaginativa que, remetendo ao que é ideal e priorizando a qualidade de vida, garante uma sociedade mais justa e com políticas públicas igualitárias. Ou seja, esquerdismo. Resumindo aqui, esquerdismo. Agora, então, o que seria que utopia aqui, de maneira genérica, seria isso daqui. todo mundo de mãos dadas aqui. Tudo maravilhoso, super bem, aqui, eles felizes. Então, seria isso daqui, utopia. Vamos descer aqui para pegar aqui a imagem melhor. Mas, basta crescer um pouco e você sabe que isso aqui é mentira. Não tem como. como disse lá um intelectual, até os 20 anos de idade, se você não foi socialista, você não tem coração. E, a partir dos 40 anos de idade, se você continua sendo comunista, você não tem cérebro. Vamos seguir aqui. Porque isso aqui não é coisa de adulto, convenhamos. Não é coisa de adulto isso aqui. Vamos lá. aqui, e os caras escreveram aqui, o Thomas More, estadista e filósofo da utopia. Aqui, a utopia, insula, figura da ilha, da utopia. Nós já falamos aqui, isso aqui já foi mostrado em capítulos anteriores aqui. Isso aqui, inclusive, seria o rosto de uma pessoa. Então, essa ilha aqui seria a ilha da utopia, onde tudo seria maravilhoso, tudo seria belo, um mundo de sonhos e fantasias. Vamos ver aqui. A última sede para a utopia. Aqui, a estrelinha vermelha aqui, cinco pontas. A sobrevivência do socialismo em uma era pós-União Soviética. Jean-François Réveau, é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, vamos ver? Não, não é o mesmo. Vamos ver aqui. Aqui, ó, sem, peraí, sem Marx ou Jesus, ou Jesus, sem Marx e sem Jesus. A nova revolução americana já começou. aqui, essa bandeira aqui, Jean-François Réveau, que é o mesmo aqui. Agora, por que eu coloquei isso daqui? Porque isso daqui é o liberalismo. Travada básica, vamos esperar aí destravar, enquanto isso eu vou aqui no... aqui, deixa eu digitar aqui. Só que essa travada aqui está travando também o navegador aqui. Vamos pegar aqui uma figurinha aqui. Onde é que está a figurinha aqui? Não tem aqui? Bom, já falamos aqui um livro lá sobre o do Gustavo Barroso. Aqui, vamos pegar aqui uma figurinha. Vamos até aqui pegar uma new page aqui. Cadê aqui a figurinha? Vamos ver. Cadê? Aí está. Ficou pequenininho, aquele que ficasse full screen aqui. aqui, maçonaria sem comunismo. Irã versus Marx. Aqui seria o Irã-Abife. Vamos ver aqui. Isso aqui está no site estante virtual. Vamos ver aqui. Eu não encontrei a figurinha que eu queria. tinha uma figurinha que eu tinha procurado aqui. Vamos ver aqui. Enquanto ele vai carregando aí. Bom, tem aqui uma figurinha que a gente já mostrou aqui antes. Vai ficar repetido mesmo. O que vai fazer? Aqui, judaísmo, maçonaria e comunismo. Aquele livro onde é que está aqui? Onde é que está? Aqui. Esse livro aqui fala bastante sobre a influência do judaísmo na criação da maçonaria e do comunismo. As duas coisas. Porque, inclusive, Karl Marx era judeu. Vamos ver aqui. é Engels. Vamos ver aqui. Então, esse livro explica, mas o livro da Conjuração de Cristã já fala sobre isso. Então, leia lá. Ele menciona, inclusive, o próprio Karl Marx é mencionado aí. Mas, cadê aqui a outra figurinha, gente? Cadê aqui? Então, acho que é uma figurinha repetida. acho que a gente já comentou aqui. Copiar imagem. Aqui. Então, aqui são as doutrinas anti-católicas. A gente falou bastante aqui. Cadê o raio aqui? Raio problematizador aqui. Inclusive, existem mais bulas papais, encíclicas papais condenando a maçonaria do que o próprio comunismo, por incrível que pareça. A maçonaria é a doutrina mais combatida pela igreja católica. aí tem aqui o espiritismo aqui, vamos ver. Mas, eu não quero falar sobre o espiritismo aqui para não me perder aqui na análise. Então, isso daqui seria o liberalismo. Nós já falamos no começo aqui, nos primeiros capítulos, nós falamos bastante sobre o liberalismo. Nós mostramos que o liberalismo é tão anticristão quanto o comunismo. porque os dois são materialistas. O comunismo coloca a esperança no Estado, no governo. Agora, o liberalismo coloca a esperança ou no livre mercado ou no pensamento difuso. Aquela ideia de que milhões de pessoas com pensamento independente, elas vão, de maneira, numa média, caminhar no sentido correto. Seria aquela ideia humanista, vamos dizer assim. Então, os dois são errados. Então, aqui fala que sem Marx e sem Jesus. Isso daqui seria a síntese do americanismo. Tira Marx e tira Jesus. Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver. Pronto. Aqui, o que é isso daqui? A utopia. O mapa da utopia de Abraham Ortelius. Aqui, 1595. O que é PD? Não sei. E você sempre vê esses nomes aqui. Abraham. Geralmente, são judeus que criam essas utopias. Porque o pensamento utópico já existia naquela época de Jesus. Foi por causa do messianismo judaico que o pessoal condenou Jesus. Eles não aceitavam isso. Porque o messianismo judaico ele vai criar um novo mundo. Aqui, a nova Jerusalém ela vai se expandir pelo mundo todo. Vamos lá. Segundo, aí o Talmud seria a lei universal. Vamos lá. O que mais tem aqui? Não sei que lugar é isso daqui. Não tenho maiores informações. Vamos seguir adiante. Ah, sim. Espera aí. Mas aqui foi bem depois da época dos descobrimentos. Será que isso daqui seria a visão de um continente da utopia? Não sei. Vamos falar. Aqui é uma... São slides. Mas o slide está bloqueado. Não sei por que razão. mas se você digitar essas palavras aqui você vai encontrar screenshots tal como eu encontrei aqui. Mas eu não tive acesso ao conteúdo original. Por alguma razão acho que o site está dando problema. Vamos ver aqui. Os ciclos das eras. Aqui. Então aqui. Cada era tem duração estimada de aproximadamente 2.160 anos. aqui tem discordância com relação a essa duração. Então aqui houve a era de peixes que veio aqui de zero. Isso aqui está errado. Não existiu o ano zero. Eles erraram aqui. Seria o ano 1. Então do ano 1 antes de Cristo foi direto para o ano 1 depois de Cristo. Não existiu o ano zero. Erraram aqui. Erro grosseiro. até aqui o ano 2.160. Então segundo essa teoria aqui nós ainda temos mais 140 anos. 137 anos de era de peixes. Aqui o medo imposto pela religião. Profetas e profecias. Dissolution aqui parece que é um falso cognato. Vamos colocar aqui o tradutor. Vamos ver aqui dissolution. Dissolution. Acho que é um falso. Não é dissolução não. Aqui é um falso cognato. Não não se agora aqui viu. Vamos ver aqui se eu pego aqui o tradutor completo. Travou aqui o Firefox para mim? é Firefox travou deixa quieto então. Sonhos ilusão perda de direção é Victor vitória vitimismo e dogmas vamos ver aqui é o Firefox travou mesmo. Vamos ver aqui agora a era de aquário a partir de 2160 as regras de aquário são irmandade utopia olha aqui utopia díneas díneas não sei o que é díneas aqui ciência ok então talvez as pessoas tenham um grande QI não sei se é isso imortalidade olha a busca pela imortalidade é esperança sonhos e desejos revolução olha aqui agora eletricidade por que eletricidade não sei mas aqui vamos pegar aqui vamos ver aqui está caindo uma chuva aqui será que caiu internet talvez isso explique por que eu não estou conseguindo acessar aqui opa deixa eu ver aqui cadê acho que estamos sem internet vamos ver mas cadê aqui gente revolução opa vai ficar travando aqui meu por que está tão lento assim vou ter que reiniciar o computador aqui depois dessa live aqui porque está complicado aqui utopia ok então a utopia e religião elas vêm como antagonismo aqui a religião vamos ajeitar aqui vamos colocar aqui numa outra cor religião vamos ver aqui e dogma dogma seria conceitos conceitos fundantes ok vamos lá agora aqui deixa eu só ver se ele destravou ali pronto destravou aqui o varfox vamos ver aqui consegui aqui no tradutor seria desunião separação aquilo que a esquerda chama de apartheid pronto seria separação aqui em grupos então aqui a ausência da dissolução seria então a irmandade universal a religião universal vamos lá todos os planos de mundo melhor todos sem exceção sempre terminaram em genocídio só que são aquelas frases eternas do professor Lavo de Carvalho o cara vai ser eternizado por essas frases vejamos aqui o mundo seria melhor se não houvesse tanta gente prometendo melhorá-lo realmente o que estraga o mundo são essas pessoas querendo melhorar o mundo por meio das ideologias voltando aqui também olha aqui aqui nós temos a ditadura não consigo pegar essa porcaria vamos ver que dificuldade a ditadura da ciência então os cristãos eles são os negacionistas eles negam a ciência um dia se viu duvidar das picadas de abelha as picadas de abelha são infalíveis são perfeitas as caixinhas pretas também são infalíveis elas não falham nunca então aqui vamos só colocar aqui porque essa questão aqui do dissolution é importantíssima porque eles falam da religião universal irmandade universal pronto vamos lá aqui um outro texto texto aqui do professor Olavo de Carvalho o ser humano não nasceu para corrigir o mundo realmente se a gente for ver aqui o centro da mensagem de Jesus é a salvação e o amor ao próximo vamos ver aqui a caridade a esfera de ação própria do ser humano é muito pequena e hoje em dia todo mundo tem a ambição de criar um mundo melhor olha a sabedoria do cara qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor então essa é a ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrarem numa luta pelo poder porque se você quer mudar o mundo você precisa ter o poder para modificá-lo então modificar o mundo melhorar o mundo passa a ser o capítulo 2 o capítulo 1 é conquistar o poder esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam eles mesmos em maiores propagadores do mal ainda Olavo de Carvalho olha a sabedoria do cara mas aqui está incompleto aqui não seria apenas aqui obsessão de poder é também obsessão por mulher só fala sobre isso que muitas vezes não é nem o interesse do cara em mudar o mundo o cara se torna um lunático totalitário por causa de mulher mesmo o cara quer angariar mulheres então esses são os dois maiores problemas que afetam os jovens o desejo de mudar o mundo que o Olavo de Carvalho comentou aqui e o desejo de atrair mulheres são os dois males dos homens e que levam os homens a pecar e perder a salvação perder a vida eterna o Olavo de Carvalho ele no que ele fala ele realmente ele é brilhante mas ele é incompleto então a mensagem do Olavo de Carvalho está muito incompleta porque deixa muitas lacunas são lacunas que são preenchidas pelos masculinistas aí no YouTube eles preenchem aquilo que ficou faltando na mensagem do Olavo de Carvalho mas tudo bem vamos lá não vamos falar sobre esse assunto aqui agora aqui alguns símbolos icônicos vamos ver aqui já passou de uma hora então isso aqui são símbolos gerados por esses sites na internet mas já deu uma hora então vamos ficar por aqui para não deixar o vídeo muito cansativo e nos encontramos na próxima live a parte 79 da nossa série Entendendo a história do Brasil até a próxima pessoal tchau 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 tchau